Item 16, processo 48.500.69.17.2005.46, cujo assunto é Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Petróleo Brasileiro, Petrobras e Companhia do Gás do Amazonas e Gás em face do despacho número 3.123 de 2012, que negou o provimento às solicitações para a subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustível, CCC, relativas aos custos de implantação do gasoduto Urucu Coari Manaus, pela Petrobras e do sistema de distribuição de gás natural em Manaus, pela Cigás. Relator, diretor José Jorosa Júnior, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 18.11.15, mediante ofício, o Ministério da Energia fez o encaminhamento ao ANEL, o pedido da Eletrobras para a subrogação do CCC dos custos de implantação do gasoduto Urucu Coari Manaus. Entre novembro de 2005 e agosto de 2008, houve várias tratativas entre Petrobras Cigás e Amazonas, MME, Eletrobras e ANEL para a subrogação dos custos de implantação do gasoduto Urucu Coari Manaus na CCC. Em 17.08, a Cigás solicitou o enquadramento do sistema de distribuição de Manaus na subrogação da CCC. Em 11.05.2009, a Petrobras solicitou para a subrogação da CCC dos custos de implantação do gasoduto Urucu Coari Manaus. Em 16.04.2012, a SRG emitiu nota técnica 27, na qual analisou os players da Petrobras e da Cigás, comparando os custos de geração entre os empreendimentos que utilizam gás natural e os que utilizam OC1A. Em 9.10.2012, mediante o despacho 3.123, ANEL negou o provimento da solicitação para a subrogação dos benefícios do RAT e do CCC, relativo aos custos de implantação do gasoduto Urucu Coari Manaus para Petrobras e EURUS, e do sistema de distribuição de gás natural em Manaus para Cigás. Em 24.10.2012, a Petrobras encaminhou o pedido de reconsideração referente à decisão da ANEL, proferindo o despacho 3.123, para que reavalie a decisão de forma considerada para fim de subrogação os ganhos informados em função da implantação do referido gasoduto. Em 25.10.2012, a Cigás apresentou o pedido de reconsideração no qual solicitou a revisão do despacho 3.123, em virtude da comprovação da redução do despenso da CCC, conforme o cálculo realizado pela empresa. Em 15.10.2013, a SIG emitiu um memorando que analisa os possíveis inconsistências apontadas pela Petrobras e Cigás na nota TEC 27. Em 13.10.2013, por meio de carta, a Petrobras reitera os argumentos apresentados no recurso administrativo. E em 26.10.2013, por meio de carta, a Cigás também reitera os argumentos apresentados no recurso administrativo. Em 28.10.2013, a Procuradoria-Geral, junto à ANEL, emitiu o parecer número 162. Em 20.10.2014, em processo, foi redistribuído, tendo em vista o termo no mandato do diretor Edivaldo Santana. Em 12.12.2014, mediante o memorando 621, a minha assessoria solicitou que a SIG analisasse a cerca do citado pedido em consideração impetrado pela Petrobras. Em 7.12.2015, a ANP informou a ANEL sobre a tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Urucu-Quari-Manaus. Em 15.12.2015, mediante resolução homologatória de 2005, a ANEL homologou o preço da parcela de transporte referente ao gás natural fornecido à Eletrobras distribuidora no valor de R$ 11,4867,00 por milhão de BTU, com base em 2009. Em 4.11.2016, mediante carta sem número, a Petrobras encaminhou o pedido de reconsideração referente à decisão da ANEL aprofundada na resolução de 2005, para que revogue a citada resolução homologatória e não fixe a limitação ao reembolso da parcela de transporte do gás natural. Em 14.12.2016, mediante disparo 643, a ANP, em ratificação à tarifa anteriormente calculada, aprovou e homologou a tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Urucu-Quari-Manaus, no valor de R$ 12,0371,00 por milhão de BTU, também com base em dezembro de 2009. Em 18.10.16, mediante resolução homologatória de 2.159, a ANEL homologou o preço da parcela de transporte referente ao gás natural fornecido pelas cigarras à Amazonas distribuidora, no valor de R$ 12,0378,00 por milhão de BTU. Em 18.11.16, a ICRG emitiu nota técnica nº 133, atualizando a análise sobre o assunto. É o relatório. Convido novamente o Sr. Dan William Carmês, representante da Petrobras, para fazer a sentação oral. Bom, mais uma vez agradeço a oportunidade, em nome da Petrobras. Agora que nós vamos tratar aqui do tema específico, que é a questão do mérito. Se esse empreendimento tem ou não tem mérito, se ele traz ou não traz redução para os custos da CCC, e se ele merece ou não a subrogação dos benefícios. Então nós vamos aqui nos ater ao último documento que foi disponibilizado no processo, que foi essa nota técnica 133 da SRG. Essa nota técnica, ela considera que, e esse é o que, para a gente, é o principal problema da nota técnica, e que a gente vem discutir aqui. O que acontece? Essa nota, ela considera que após a interligação, então, maio de 15, o gasoduto não seria mais necessário para o sistema. Então, a partir dali, todas as despesas com contratação de take-ship, e peoninaria contra a CCC. Eles fizeram essa conta, a SRG fez essa conta, com base no preço do gás, com base de dezembro de 15, e com a quantidade contratada de 6 milhões. O primeiro problema aqui, que é o próprio orçamento da CDE, ele disse que o reembolso é com base em 4 milhões. Então, o custo tem que ser valorado em 4 e não em 6. Mas esse, não é isso, pela argumentação da SRG, não é isso que faz a diferença. Mas o principal ponto que a nota técnica da SRG desconsidera, é que essas térmicas de Manaus, elas iam continuar gerando, mesmo após a interligação. E por que isso? Porque em 2005, houve uma contratação de 20 anos, para as térmicas que se chamavam os PIS, os PIS Independentes de Manaus, que são os térmicos Tambaqui, Jaraqui, Manauara, Cristiano Rocha e Ponta Negra. Então, essas usinas foram contratadas a partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2025. E o contrato é um contrato de energia, disponibilidade de energia, sem entregar um bloco de energia. E a característica desse contrato é a seguinte, ele diz lá que uma vez disponibilizado o gás em Manaus, essa térmica deveria ser convertida. Então, o que acontece? Mesmo que não fosse, não tivesse gás em Manaus, e o sistema fosse interligado, essas usinas, por força contratual, iriam continuar gerando. Então, a substituição dessa geração a diesel por gás, traz sim benefício, e é isso que não está contabilizado na nota técnica da SRG. Outro ponto é a geração própria da Amazonas Energia, que são as térmicas lá de Aparecida e Mauá, e essa geração, ela perdura até 2020. Então, uma geração de base também, geração que já existia antes da desverticalização, uma geração de base, que vai operar até 2020. As outorgas dessas usinas terminam em 2020, a partir de 2020 não tem mais direito ao reembolso da CCC, mas elas geram na base. Então, isso deveria estar considerado também. Outro ponto que também não está considerado na nota técnica é a geração no interior do Estado, que não vai ser interligada. A linha acaba em Manaus. Então, tem lá as térmicas lá de Codajás, Anamã, Nori, Carapiranga, elas não estão todas convertidas a gás, mas, assim, essas são usinas aólicas, que quando tiver lá a possibilidade de consumir gás, vão consumir gás e vai ter uma redução no custo. E outro ponto é a questão da confiabilidade. Manaus está na ponta da linha, não dá para prescindir de geração térmica em Manaus, porque tem razões elétricas e razões de confiabilidade. Então, o gás natural ainda continua substituindo combustíveis líquidos, mesmo após a interligação. E a nota da SRG, ela desconsidera isso, por isso que dá esse desequilíbrio, um resultado de 30 bilhões. Então, o que é que nós consideramos aqui? Que essa nota deveria considerar os contratos dos PIS de Manaus até 2025, pelo menos, que é quando eles têm a obrigação de geração, entrega de bloco de energia, a geração própria da Amazonas Energia e as térmicas do interior para todo o horizonte. Então, considerar essas usinas com combustíveis líquidos e com gás. E aí sim, tirar a diferença para ver se tem ou não tem, traz ou não traz benefício utilizar o gás em Manaus. Então, nós fizemos a simulação, então tem algumas premissas para essa simulação. Começamos a fazer essa simulação a partir de 1º de maio de 2015. Usamos os preços do gás e do óleo à base da Amazonas Energia, que foi utilizada em agosto de 2016. Consideramos que o interior da Amazonas nunca é interligado ao sistema interligado. Consideramos que as térmicas da Amazonas Energia sem renovação de outorga a partir de 2020, ou seja, acaba a geração dessas usinas a partir de 2020, uma oaia parecida. Não estamos considerando uma oa3, a gente nem está, tem tanto problema regulatório que a gente nem está considerando aqui. E estamos considerando a geração máxima nos 4 milhões que a capacidade é aprovada no orçamento que nós vimos aí no processo anterior. Então, a gente pode ver aqui que fazendo essa simulação, essa linha em vermelho aqui é o... Essa linha em vermelho aqui é o custo com óleo e essa linha azul custo com gás. Então, a gente vê que considerando essas usinas que ficariam se ingerando até 2020, que é o aparecido mal lá, você tem essa diferença aqui, que a gente pode entender como uma economia trazida pelo uso do gás natural. Essas usinas saem em 2020. A partir de 2020, 2025, permanecem lá os PIS de Manaus, Tambaqui, Jaraqui, Manauara, Cristiano Rocha e Ponta Negra. Então, saem em 2025. E só depois de 2025, só sobra o consumo no interior. Então, essa conta que nós julgamos que deveria ser feita. Comparar o que seria esse sistema, que por força de contrato atual iria permanecer em Manaus, utilizando gás e utilizando combustíveis líquidos. E nas nossas contas, utilizamos a mesma metodologia da Nel. As premissas um pouco diferentes usaram a base de 2015. Nós usamos a base agora de agosto. O uso do gás traz uma economia de R$ 14 bilhões para a CCC até 2030. Então, o gasoduto, o Rucumanaus, o empreendimento, ele não aumenta os despêndios da CCC. Nós entendemos que a análise da Notatec foi parcial. Até 2030, o benefício é de R$ 14 bilhões. Apenas considerando as substâncias de combustíveis líquidos nos contratos existentes. Só que os contratos que existiam em 2005, que iam permanecer, porque foram contratos de sistemas isolados, que pela 1211 não foram revogados com a interligação. Então, esses contratos permaneceriam até o seu termo final. Então, o que acontece? O gasoduto atende ao objetivo, que é promover a redução. Ela promoveu até a interligação. A própria Notatec reconhece que ela promoveu a interligação de R$ 586 milhões. E nossa estimativa é que de R$ 15 até R$ 30, esse gasoduto traz, esse empreendimento traz uma economia para a CCC em torno de R$ 14 bilhões. Então, nós pedimos que esse assunto não seja deliberado hoje e que seja solicitada para a SRG uma revisão da Notatec 133 para abordar os pontos que aqui foram apontados. E só depois colocar esse assunto para a discussão quando a nota estiver abordando todos esses temas. E para finalizar, eu só queria colocar uma mensagem que esse valor subrogado não fica com a Petrobras. Esse valor, pela cláudula contratual, esse valor entra no contrato, ele entra com uma antecipação de receita, ele provoca a redução da tarifa. Tudo que entrar em antecipação provoca a redução da tarifa. O custo de transporte de gás acaba ficando mais barato depois para o setor elétrico e para os demais usuários. Eu tenho dois minutinhos aqui. Eu queria só aproveitar as considerações do diretor Reiv no processo anterior. É muito importante o que ele disse, a questão da segurança para os investidores. Nessa região lá de Manaus, as empresas privadas estão explorando a bacia do Juruá. Tem muito gás lá. Então, é possível que novas descobertas sejam, utilizem o duto para novas gerações que vão poder entrar para venda no ACR, em leilão no ACR, se tiver novas descobertas. É importante que esses assuntos já estejam pacificados. É importante passar essa segurança para os investimentos em gás natural. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pedidos de reconsideração interpostos contra a decisão da diretoria da ANEL, que indeferiu pleitos de subrogação de CCC relativos aos custos de implantação do gasoduto Urucu, Coari e Manaus. A Procuradoria analisou os recursos por meio do parecer 162 de 2013, tendo opinado pela rejeição das preliminares suscitadas pelas empresas, no tocante a alegada ofensa ou contraditória e ampla defesa, uma vez que a decisão da diretoria foi devidamente fundamentada, tendo enfrentado as questões essenciais da solução da controvérsia. No mérito, a Procuradoria opinou pelo indeferimento dos pedidos, por considerar que não ficou demonstrada a redução do dispêndio atual ou futuro da CCC, conforme exige o inciso 2º, parágrafo 4º, do artigo 11 da Lei nº 9.648.298. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 162, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos pedidos de reconsideração. Então, trato-se da análise dos pedidos de reconsideração interposto pela Petrobras e Cigás, em face ao despacho 3.123, pelo qual a NEO negou-lhe a subelgação à CCC dos cursos de implantação do gás do Turucu, Guarim, Manaus. E, inicialmente, cabe esclarecer que o tempo transcorrido entre esses pedidos de reconsideração interposto pela Petrobras e Cigás, até essa análise, deve-se a definição de preço da parcela de transporte de gás natural pela ANP. Fui homologada, em última instância, pela ANEL no despacho 2.159, porque, na verdade, é um processo que já faz bastante tempo aqui dentro. E ele cumpre a questão do recurso, os pressupostos de distribuibilidade, de acordo com o parecer da Procuradoria. E o pedido de consideração, a Petrobras apresenta os seguintes argumentos. A decisão da ANEL não enfrentou todos os argumentos trazidos pela recorrente, afrontando o direito adquirido e o princípio da segurança jurídica. A recorrente não foi intimada após a emissão de nota técnica, nº 27, a fim de rebater os argumentos nela utilizados em ofensa ou contraditória e a defesa. A subrogação é um ato vinculado do administrador, uma vez que o preenchido requisito objetivo redução do dispêndio atual ou futuro, constitui um direito subjetivo do administrado. Houve redução do dispêndio atual ou futuro da CCC. E também a nota técnica, nº 27, fundamentou-se em dados atualizados e equivocados. E no pedido de consideração, a CIGAS apresenta praticamente os seguintes argumentos da Petrobras. O projeto faz jus à subrogação dos benefícios da ANEL, conforme a legislação do artigo 27 da resolução 427, de 2011. Deve ser definido direito à subrogação relativo ao projeto de instalação de rede de dutos para alimentar o produtor independente contratado pela Amazônia de Energia. Já se observa uma economia real no período de 2010 até junho de 2012 da ordem de 470 milhões de reais e a nota técnica 27 apresenta dados equivocados. A Petrobras sustentou que a decisão da diretoria não enfrentou todos os argumentos trazidos pela recorrente afrontando o direito adquirido e o preciso de segurança. Para a PGE, esse argumento não pode prosperar. Segundo a Procuradoria, vale lembrar que não há autoridade para que o julgador examine todos os argumentos trazidos pela parte. O importante é que enfrente a demanda, resolvendo as questões essenciais da solução da elite. A Petrobras argumentou ainda que não foi intimada após a emissão da nota técnica 27 a fim de rebater os argumentos nela utilizados em ofensa ou contraditória e ampla defesa. É importante destacar que não havia necessidade de prévia intimação da recorrente acerta no conteúdo da nota técnica 27, uma vez que essa não apresentou caráter decisório e nem apresenta, porque é um instrumento de auxílio à decisão. As recorrentes sustentaram que a subrogação é um ato vinculado ao administrador, uma vez que eu preenchi do requisito objetivo, redução do dispenso atual e futuro, constitui um direito subjetivo do administrador. E sobre esse ponto, a SRG, por meio de nota técnica 133,16, ratificou a conclusão da nota técnica 27, concluindo que a Petrobras e as cidades não fazem jus da subrogação da CCC, como será demonstrado a seguir. E a base legal do enquadramento da subrogação da CCC para o gasoduto Uniculco, qual é em Manaus, enquanto o respaldo no inciso 2º, parágrafo 4º, do artigo 11 da lei 9.648, que eu colacionei ela abaixo. Ressalta-se que o limite do montante a ser subrogado estabelecido no decreto 7.246, 2010 e no valor de 75% do valor de investimento. Confirmado o enquadramento resta a analisar a pertinência do pleito da Petrobras para a subrogação da CCC do gasoduto Uniculco em Manaus e do respectivo sistema de distribuição com a finalidade de suprir centrais e extremidades localizadas na cidade de Manaus. Referente ao valor do investimento, cabe aqui sintetizar a evolução dos custos do gasoduto e do propósito da sua construção. Em 8 de 11 de 2005 por meio de carta na qual a Eletrobras encaminha ao ministro de Minas e Energia na condição de negociação e contratação de referência do gasoduto são consideradas as seguintes premissa aqui para o dólar de 3,1 um volume de 5 milhões de metros cúbicos dia um preço do transporte de 4,36 por milhão de reais por milhão de BTU um preço do gás e um molécul de 3,01 por milhão de BTU a margem de distribuição de 0,45 centavos por milhão de BTU e o fator de chip ORP de 6% e o take ORP de 80%. E foi estimado na época que o uso do gás natural traria uma economia de 70% ao custo da aquisição de energia dos pi existentes considerando de antemão a nova contratação de pi mais eficientes já traria uma economia de 30%. Assim a hipótese do uso do gás natural agregaria isoladamente uma economia de 57% sobre os custos de contratação de energia dos novos pi em Manaus. Das condições de negociação entre Petrobras, Eletrobras e Gás e o governo do Amazonas sob coordenação do Ministério de Minas e Energia efetivou-se em 2006 os contratos de compra e venda de gás natural entre Petrobras e Gás e Manaus e Energia sob intervenientes da Eletro Norte e Eletrobras sob as seguintes condições. Um volume de 5,5 milhões de metros cúbicos dia, preço de parcela de transporte de 9,20 centavos por milhão de BTU estimado modalidade Open Book investimento estimado da ordem de 2,48 bilhões de reais e uma taxa interna de retorno de 13% ao ano. O preço do gás só a parcela do comodito de 3,1 centavos de real por milhão de BTU e a margem de distribuição de 0,45 centavos por milhão de BTU. Além da margem de distribuição de ramais de 0,69 centavos por milhão de BTU um valor estimado investimento estimado da ordem de 75 milhões de reais e uma taxa interna de retorno de 13,5% ao ano. O fator de chip orpei de 100% e take orpei de 80% e o reajuste se daria pela IPCA e a previsão do início do suprimento em teste em 31 de janeiro de 2007 com prazo de 20 anos a partir da entrada da operação da estação de compressão. Cabe frisar que a ANEL se manifestou em 25 de nove de 2007 quanto a falta de formalização da Petrobras para os preços da subrogação da CCC dos custos de implantação do gasoduto sendo que a mesma apenas efetivou o seu pedido em 11 de 5 de 2009 porém com o orçamento ainda estimado de 4,582 bilhões em função da falta de definição quanto ao custo da implantação do gasoduto a pedida ANEL a ANEP fez uma análise do preço de transporte do gás natural constando a nota técnica número 6 de 2010 e o minucioso estudo apontou a necessidade de revisão do valor declarado pela Petrobras fazendo alteração com a exclusão do investimento referente à construção de um novo GLP duto e alteração da TIRN de 13% considerada no transportador para 9,1 entre outros como resultado evidenciado os diferentes critérios de cálculos adotados pelo transportador e pela ANEP concluiu-se pela redução do preço de transporte de 18,1231 reais por milhão de BTU para 9,5453 reais por milhão de BTU o que representou uma redução de 47,33% quanto a outra parcela também contratada em regime Open Book margem de distribuição dos ramais termoelétricos a ANEP posicionou-se favorável aos custos apresentados pela CIGAIS de 176,72 milhões de reais e outro de 1,1 real por milhão de BTU que ele seria diferente dos 0,69 milhões de BTU que foi o valor estimado do encontrato com base nos valores sugeridos pela ANEP após continuada manifestação da Petrobras e da CIGAIS a SRG procedeu a análise da subregação do gasoduto cujos critérios premissas constam da nota TEC C27 de 2012 na qual recomendou o indefinimento dos pleitos para a subvocação da CCC dos custos de implantação do gasoduto do Uruququari em Manaus e do respectivo sistema de distribuição em Manaus a ANEL seguindo a recomendação da SRG efetivou sua decisão no despacho 3123 de 2012 quando a Petrobras e a CIGAIS apresentaram pedido em consideração ao aeronáutico desde os citados pedidos em consideração evoluiu-se com as discussões sobre o preço da parcela de transporte de gás sendo que a ANP mediante o despacho 643 de 2016 aprovou e homologou a tarifa de transporte aplicável ao gasoduto Uruququari em Manaus no valor de 12,0371 reais por milhão de BTU também com base de dezembro de 2009 seguida pela ANEL que publicou o despacho 2.159 homologando o mesmo valor em vista do pedido em consideração da Petrobras a mesma alega que houve redução do despenso da CCC no montante de 687 milhões no período de dezembro de 2010 a outubro de 2013 enquanto a CIGAIS alega que houve uma economia real da ordem de 470 milhões no período de dezembro de 2010 até junho de 2012 apesar da formalização dos agentes por se tratar de estimativa de custos restaria para a completa análise dos preços definição dos valores como consumo expressivo de cada combustível líquido e gás das UTE os montantes de geração de energia pelas UTEs a gás natural e os preços faturados nos combustíveis líquidos e o custo total do gasoduto ainda não auditado entretanto para essa análise tal precisão de valor não será necessário uma vez que o compromisso do despenso da CCC gerado pela contratação do gás natural supera em muitas vezes a eventual redução de custos entre o início do suprimento de combustível de dezembro de 2010 até a interligação comercial de Manaus ao sistema interligado em maio de 2015 a premissa do mérito para a subrogação da CCC da lei 9.648 fica ao empreendimento que promova a redução do despenso anual ou futuro da CCC assim resta observar se haverá considerado se haverá considerando todo o período do suprimento contratual do gás natural de 20 anos a redução do despenso da CCC pode-se dividir o período do suprimento contratual em dois o primeiro referência ao período do início do suprimento em dezembro de 2010 e a interligação comercial de Manaus ao SIM em maio de 2015 o qual verifica que-se uma redução do total do despenso da CCC da hora de 586 milhões com base de dezembro de 2015 e para esse cálculo foram observados os preços de combustível líquido nos meses de outubro de cada ano de 2010 a 2015 corrigido pelo IPCA para dezembro de 2015 e a quantidade dos meses previstos no plano de operação de 2009 ano anterior ao início do suprimento do gás natural a qual foi repetida nos ambos subsequentes de 2010 a 2015 e no custo do gás natural observou-se os valores contratuais das parcelas como ódite margem de distribuição em ramais termoelétricos e o preço de transporte homologado pela NEO no disparo de 2159 todos corrigidos pelo IPCA para dezembro de 2015 bem como as seguintes quantidades contratuais informadas pela Petrobras então aqui nós temos ano a ano com a quantidade partindo de 2010 de 80 e chegando em 2015 é a quantidade de 2000 equivalente só ao período de janeiro a abril segundo o período refere-se ao tempo entre a interligação comercial de Manaus ao SIM e ao fim do suprimento de gás natural o qual deverá ocorrer em 2030 onde se estima se o compromisso de gás pode ser ccc no montante de cerca de 30 bilhões de reais para esse cálculo foi observado o preço do gás na base de 2015 de dezembro e a quantidade anual contratada de 6 milhões de metros por dia certamente há diversos fatores que podem influenciar nos resultados estimativos postas como o código reembolso definido pela ANEL no orçamento da CCC em 2016 referente a quantidade de gás natural sem a destinação da geração de energia os preços dos combustíveis líquidos efetivamente faturados no período anterior a interligação comercial de Manaus ao SIM o consumo específico de cada combustível líquido e gás natural das UTE e os montantes de geração de energia pelas UTE e gás natural verificado no período entretanto em vista de grande diferença entre a redução total do despende até a interligação comercial de Manaus ao SIM de 586 milhões e o compromisso do gás até o final do período contratual de 30 bilhões qualquer diligência no sentido de fazer um cálculo mais preciso do valor torna-se desnecessária a partir de dezembro apenas o gás com gás natural no período pós-interligação ainda dentro de 2015 maio a dezembro estimado em 1,6 bilhões já supera o suposto ganho essa conclusão ratifica a posição já apresentada pela SIG por meio da nota TEC 27 além disso o memorando de 28 e 13 analisou as possíveis inconsistências apresentadas pela Petrobras e a SIG e essa nota técnica quando afirma então vou ler aqui o que está churiado conclui-se que são corretas as afirmações da Petrobras e da SIG de que houve economia gerada pela substituição dos combustíveis líquidos pelo gás natural entretanto os benefícios são restritos aos anos de 2010 a 2013 período pré-interligação Manaus ao SIM sendo que os compromissos de pagamento da TEC e SHIP assumido por 20 anos com a assinatura do contrato do suplemento de gás superam tais benefícios dessa forma a SIG conclui que o uso do gás natural trouxe prejuízo a CCC e portanto não satisfaz o inciso segundo para o quarto do inciso do artigo 11 da lei 9648 com o que concordo esse mesmo entendimento da superintendência é compreendido pela PGE em seu parecer de número 162 de 2013 então diante do exposto que consta do processo em tela voto por conhecer os pedidos que consta interposto pela Petrobras e pela CIGAS em face do espaço 3123 para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por conhecer dos pedidos de reconsideração interposto pela Petrobras Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e pela companhia de gás do Amazonas CIGAS em face do despacho 3123 de 2012 de 9 do de outubro de 2012 para no mérito negar-lhes provimento propôs então que a gente interrompa a reunião agora voltamos 14h30 15h hoje está muito comprido doutor está muito comprida a pauta a pauta está comprida então retornaremos às 15h e pauta a pauta a pauta Amém.